Oi gente, tudo bom? Espero que sim. Gente, eu sou a Rosa e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. No vídeo de hoje a gente vai fazer duas trocas de roupas num estilo mais pra mulher grande. É uma dica, na verdade, e eu vou mostrar as roupas que eu adquiri. E é uma dica e vou mostrar algumas versões dela também. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Na verdade, é o primeiro vídeo assim. Eu comprei duas peças de roupa. Dois conjuntos, que eu sou a louca do conjunto. Eu gosto de conjunto. Acho que fica bem pra mim, acho que fica bem pro meu corpo. Fica elegante, confortável e tudo mais. Porque roupa pra mim tem que ser bonitinha pra sair, né gente? Porque assim eu em casa fico desse jeito aqui, ó. Mas pra sair eu gosto que a roupa seja bonita e confortável, sabe? Pra mim é o que basta. Bonita e confortável e eu não gosto daquele tecido que não estica. Eu gosto de tecido assim, ó. Sabe que estica porque eu sou uma pessoa que me incomoda com tudo. Nas três semanas aí, gente, eu fui numa pernambucana que tem lá na Zona Norte. Acabei achando um conjunto verde. Eu vou mostrar estampo pra vocês. Se caso vocês passarem por lá, você já pode pegar e se interessar. É esse daqui, essa estampa aqui. Não tinha outra estampa, tinha só essa. Tinha o meu tamanho. Eu não cheguei a vir no manequim, né? Mas eu vi que tinha o shorts e o kimono. Eu falei, não, cara, eu vou comprar. Usei, fez o maior sucesso. Já tirei foto, já usei várias vezes. Adoro, uso o shorts sozinho, uso o kimono sozinho e etc. Mas eu vou mostrar pra vocês o look completo. Daí ontem eu tava passeando lá na Lapa e acabei entrando na escala pra olhar, pra sapiar e acabei encontrando um super parecido, mas nessa estampa vermelha aqui. E esse daqui é um pouquinho menor, tá? Eu vou falar os tamanhos certos pra vocês na hora que eu for provar, tá bom? Esse daqui vem com cinto. Eu vou provar desse jeito que eu tô mesmo, assim. Eu só vou tirar os shorts. Mas é claro que você pode mudar a blusinha, você pode fazer um monte de coisa. E o que eu quero mostrar pra vocês mesmo é como que fica legal um kimono e um shorts, assim, da mesma estampa. Vamos lá, então, no vídeo que vai ficar mais legal. Então, esse daqui é um conjunto, tá? Verde, que é um shorts e um kimono. E um colar verde, olha. Esse colar é de crochê, né? Que é o que faço. E aqui tá a outra versão, que é uma vermelha. Esse daqui eu comprei na Pernambucana. Paguei R$69,00 na peça de baixo e acho que R$69,00 na de cima também. Essa daqui foi R$59,00. Eu tô até com um precinho aqui, que foi R$59,00. Na parte de baixo e na parte de cima. E esse aqui foi na escala. E esse é o G3, tá? Tem outros tamanhos lá. Tem PMG e G1, G2, G3, que pra quem não sabe é pra tamanhos grandes. Agora, vamos provar. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, esse daqui é a versão do verdinho. Olha só, kimono. Esse daqui foi R$69,00, o short R$69,00. Esse daqui é uma blusinha de alcinha qualquer que eu tenho aqui em casa. Tô sem sutiã porque o kimono vai tampar, tá? Mas também eu não tenho problema nenhum em não tampar. Não tem problema pra mim. E um colarzinho basiquinho. É necessário esse colar? Não é, tá? Mas fica bonito com. E eu tô de tênis, tá? Mas cabe também aqui um saltinho, uma sandália. Fica bem bonito, eu acho. Agora eu vou provar o vermelho. Que é mais ou menos desse jeito. Porém, ele é meio... Ele é menor. Um pouquinho menor. Porque esse daqui é... Deixa eu ver o tamanho que é esse daqui. Esse daqui é o número 52. Eu não sei dizer pra você que G que é. Só sei que ele é 52, tá? Agora eu vou provar o vermelho. Eu vou lá colocar e já eu volto. E aí 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 Essa daqui Então é a versão vermelha, tá? É de outra loja. Esse tamanho aqui é o G3, tá? Mas tem todos os tamanhos lá. Não liga pro barulho não, que é o Davi jogando videogame, tá? E... Só que esse vermelho aqui Já é outra coisa, tá? Esse daqui Me parece que não é um kimono. Esse daqui é só um... Um casaquinho, porque o kimono parece que ele é maior, né? E olha só O colar vermelho Eu achei que deu um super tchan Mas sem necessidade Porque ele não combinou muito, assim Mas ele deu uma... Uma coisa, assim Digamos que ele Pelas cores sem tons de vermelho Vermelho com marrom Vermelho é marronzado Ficou legal Mas sem colar também fica bonito E aquele negócio Eu coloquei com tênis Mas ele cabe bem com saltinho também Uma sandalinha Eu gostei dos dois, tá? O verde eu achei que tinha ficado perfeito Mas esse vermelho aqui Eu gostei bastante também Natal, ano novo Deixa eu olhar Tênis Usa flex Eu vou só fazer a versão com saltinho Eu tô com saltinho aqui Só pra mostrar pra vocês Mas eu não uso salto Quem me conhece sabe que eu não uso salto Deixa eu ver se não tem nem uma aranha aqui dentro Eu realmente não uso salto Olha só Olha a versão com saltinho, gente Fica showzinho também Dá pra ver o saltinho aí Aqui em casa não tem muito espaço assim pra ficar provando roupa Olha só O salto Acho que ficou super legal com saltinho também Quem sabe pra uma ocasião assim rápida Coisa de duas horas e eu consigo ficar com salto Mas fora disso não Eu achei que ficou super legal Eu não sou capaz de falar pra vocês qual dos dois eu gostei mais Porque eu gostei bem dos dois, viu? Não, assim, os dois eu vou usar Os dois eu vou usar várias vezes E enquanto eu for encontrando esse tipo de roupinha assim Com certeza eu vou comprando Porque eu realmente acho que cai muito bem pra mim assim Pro meu corpo assim Por ele ser Ele é de tecidinho assim, gente, ó Que estica, sabe? Gostei bastante Gente, eu só passei aqui pra mostrar mesmo pra vocês Então a gente acaba comprando duas peças assim Um preço bem bacana Porque a gente acaba comprando roupa cara, né? E nessas alturas do campeonato Roupa cara não é muito vantagem, né? E isso daqui, gente, dá pra fazer também Quem manja aí das costuras Faz um kimono e um shortinho Em várias versões E você tem roupas lindas aí Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Tchau E até Tchau Tchau